Olá, meus queridos! Olá, people! Olá, Flor! Estamos no café da manhã, ó. O pessoal já acordou antes aqui, ó. Já está comendo, todo mundo. Está lotado aqui hoje, hein? Vai para lá também mais. Uma coisa que eu nunca vi no café da manhã é que é isso aqui, ó, para fazer essa panqueca. É o alfa. É o alfa. Falei errado. Coloca aqui o negocinho, tá vendo? Três minutos se passaram. Tem um desse em casa legal. Tem um desse em casa. É um trampolho, né? A ideia é que está quente, tá? É sensacional esse aqui, hein, senhoras e senhores. Na verdade, é um delício. Finalmente, depois de horas, conseguimos sair do quarto do hotel. Porque, assim, é tipo um filme do Bunhoel. Ninguém vai entender minha referência. Mas assistam o filme O Anjo Exterminador, do Luiz Bunhoel, que é assim. As pessoas tentam sair de uma sala. Não tem explicação lógica. As pessoas tentam sair da sala e não conseguem. Você tem alguma coisa surrealista impedindo. Sempre assim. Vamos agora passear. Está todo o pessoal aqui, ó. Hoje não está parecendo tão quente, não. Pelo menos agora. Eu acho que depois vai ficar mais quente. Mas olha essas montanhas. Olha que interessante. Hoje parece que o tempo melhorou. Agora está três. Ontem estava cinco, né, a nota, aqui em Pelona. E parece que em Kellops ainda está forte. Ontem estava oito. Hoje foi para sete. Deu uma diminuidinha, né, a fumaça e tal. Quem não entendeu o que eu estou falando, tem que assistir a aventura de ontem. Para entender os fogos aqui, os incêndios, fumaça e tal, que está bem forte, né. A gente estava na dúvida se a gente ia para Kellops ou não, né. A gente quase cancelou até o hotel de Kellops. Porque está muito forte lá. Mas eu acho que vai ser um risco. De novo, vamos assumir esse risco e vamos ver o que acontece. A gente vai para Kellops amanhã e vamos ver o que acontece. Estamos indo para Penticton, que também é uma outra cidade aqui no Vale do Okanagan. Ela é mais ao sul. Então a ideia hoje é dirigir até Penticton, passar um tempo lá, conhecer a cidade. E depois a gente vai voltando, né, em direção a Kellona e vai parar nas outras cidades, que são Summerland e Peachland. A gente está chegando em Peachland, mas a gente não vai parar agora lá, ó. Okanagan Wine Country welcomes you. É a terra do vinho mesmo, né, a terra das vinícolas, dos vinhedos. Do lado, o lago do Okanagan, que é esse lago gigante aqui. Onde parece que estamos? Praia grande. Olha só, é uma praia de lago aqui em Penticton. Chegamos. Bem legal, o pessoal com o guarda-sol, com as barraquinhas. O detalhe é que estamos numa quinta-feira, né, o pessoal trabalha bastante aqui. Gente, é uma cidade de veraneio aqui, vá. Paramos aqui, o nome desse parque é uma piada pronta. Olha o nome lá, meus queridos. É o Scarra Lake. Que piada a gente faz pro Scarra Lake, Natália? Precisa fazer uma piada, não sei nem a piada que eu vou fazer. A piada tá pronta, não tem piada pra fazer no Scarra Lake. Mas é bem legal aqui, uma praia bem legal, olha aqui. Dá uma olhada. Ficou difícil a gente achar um lugar aqui pra passear aqui em Penticton. Paramos no carro, ficamos um tempão pesquisando e tal, porque não tem muita coisa não. Aí a gente achou esse centrinho aqui, entre aspas. Tem vários galpões, assim, de atividades. Então, por exemplo, lá tem um de hockey. Aqui tem um gigante de curling, ó. A gente, na verdade, não pode entrar, mas a gente entrou só pra mostrar pra vocês aqui. Meu pai queria abrir um jogo de curling. Na verdade, nem tem gelo, né? Eles estão treinando sem gelo. Até pouco vai vir alguém expulsar a gente, hein? O negócio é de curling, mas eles estão treinando o hockey. Ainda bem, pode manter gelado esse troço, né? O hockey também tem que manter gelado. Mas não, mas eles não estão jogando. Eles estão treinando e não saem do lugar. O moçado tem um pouco de tempo livre aqui, né? Não pode falar muito disso. A gente entrou num lugar que não podia. Só tem a gente aqui, ó. Deixa eu mostrar. A gente não podia entrar, não. Só pra mostrar pra vocês. Ó, você até dispara o alarme. Daqui a pouco vem a polícia prender a gente. Vamos lá, vamos em frente. Aqui tem o Cascades Cassino, tá vendo? É uma cidade muito pequena e não tem muita coisa mesmo. Por isso que o pessoal mais fica lá na praia. É, eu pesquisei no site, no TripAdvisor, pra ver quais são as principais atrações aqui em Penticton e aí mostrou esse centro. É um centro de informações sobre vinhos. BC Wine Info Center. Vamos lá? Vamos dar uma olhada. Vou filmar escondido. Vocês não vão ver muito detalhe, porque já fui expulso de Liquor Store, então eu não quero arriscar. Um centro de vinhos aqui, ó. Olha que interessante. Os vinhos são mais caros aqui, assim, não é muito barato. Tem esse também, ó, a degustação. O que você achou aí? Alguma coisa diferente, né? Seria diferente, mas é muito caro. É caro pelo que a gente paga, né? A gente paga 10 dólares o vinho, não tem nada por 10 dólares aqui, né? E tem também o vinho escarro, hein? Esse aqui é preparado com muito amor, meus queridos. Ele é meio esverdeado, mas não liga não. Não resisti a piada de mau gosto, tá? 18 dólares. Gente, se esse aqui é o lugar número 2 pra conhecer aqui em Penticton, eu acho que tá na hora de ir embora. Vamos embora. A loja é muito bonita, assim, realmente, mas, né? Uma das principais atrações da cidade. É uma lojinha menor do que a Liquor Store, que eu vou lá do lado, no caso. Olha aqui, uma outra prainha de lago, aqui em Penticton. Essa também tá bem cheia. E o pessoal fica de lancha, jet ski, todo mundo aproveitando, né? Fazendo, olha lá, pedalinho, olha lá. Olha lá, Summerland aqui. Pode ser. Vai parar, tá fácil. Pode ser, gente. Estamos chegando aqui em Summerland. Terra do verão. Terra do verão. Eu quero saber como eles chamam Summerland no inverno, cheio de neve aqui. Só porque o meu sogro gostou do nome. Só que eu não sei se esse parque aqui é em Summerland, porque Summerland cruzava ali, né? E aqui é entre Penticton e Summerland. Tá mais agito do que na outra praia, né? É, aqui tá agito, ó. Super fervo. Ó, a gente resolveu que não vai descer, não, porque o ar-condicionado aqui no carro tá fresquinho. E aí até tirar cinto de todo mundo, porque na verdade era só pra dar uma olhada mesmo, né? O passeio mais legal aqui de Summerland era uma locomotiva. É um passeio de locomotiva, só que é 24 dólares por pessoa. E acho que 15, 16 por criança. Então a gente vai passar essa e fica pra próxima encarnação. O Dimitro falou que quer comprar um barquinho desse aqui, ó. Pra ficar fazendo nada. Pra ficar no meio lá da água fazendo nada. A gente resolveu pelo menos passar de carro, né, pela cidadezinha, por Summerland. E ainda bem que a gente fez isso, porque a cidade é muito bonitinha e aí a gente descobriu que ela tem um estilo todo alemão, né? A gente vai mostrar a prefeitura da cidade. O que foi, Piruli? Meu Deus! Meu Deus! Vocês percebem que a gente tá indeciso mesmo, né? Então tamo indo onde for. Ah, aqui é a prefeitura, ó lá. Bem estilo alemão. Olha que interessante, ó. Tem ninguém andando na rua, né? Ninguém é louco pra andar na rua. Só tem os malucos aqui andando. Você não consegue nem respirar, de tão calor que é. O que quer dizer isso? Summerland Food Bank. Food Bank, ó. Isso daqui é o seguinte. É um banco de comida. Na verdade, você compartilha a sua comida com as pessoas. Você vem, doa a comida e vê os necessitados e pega aqui. Tem um lance que tem no Brasil. É. Funciona, funciona bem. A pessoa não abusa, né? A pessoa usa na medida da necessidade mesmo. Olha lá, ó. Carro estacionado, aberto. Com o teto aberto aqui. Ninguém mexe no carro. Olha que bacaninha aqui. Bem alemão, ó. Olha só. Como é que os caras não marqueteiam isso? Nem o lugar eu vi que Summerland era uma cidade estilo alemão. Como é que é isso na foto? Meus queridos, por isso vocês só vão descobrir isso onde? Aqui no Canadá de Águia. É isso. Descobrimos aqui. Só porque a gente é curioso. Só porque a gente é fuçador, né? Corre riscos. Tem que correr. Tem que correr isso, meus queridos. E correndo, em geral, a gente tá ganhando muito. Pois é. Olha aí que bacana. Nossa, eu tô me sentindo na Oktoberfest aqui. Basicamente. Realmente. Que impressionante. Estão fechados pro almoço. Tudo fechado. Todas as lojas fechadas. E nada aberto. Mas tá bom. É bonitinho. Bonitinho. Olha essa torrinha aqui com relógio, ó. Olha que é a Alemanha. Total. Fisioterapia, tá vendo? Não tem nada a ver com alguma coisa alemã, turística, né? Tá vendo, ó. As placas das ruas tem esse logotipo, essa fonte alemã, tá vendo, ó. E agora, meus queridos, uma coisa que todo mundo quer saber. Inclusive, preços das casas. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver o que a gente acha interessante, se é muito mais barato realmente aqui. Aqui é uma cidade que fica no meio do nada. Então a gente vai ver se realmente é muito mais barato. Olha essa casinha aqui, ó. Tá saindo 500 mil dólares. É uma casa bem grande. Ela custa 720 mil dólares. Gigante mesmo, ó. Dá uma olhada dentro dela. E se vocês quiserem ver com mais detalhes essas casas, fala o seu vídeo aí. Isso é muito exibido, essa menininha. Ó, vamos mostrar mais aqui na telinha. Três quartos, ela custa 600 mil dólares. Ou seja, a diferença de preço nem é tão grande assim, viu? Aqui é um apartamento por 200 mil dólares, né? Olha essa com piscina. Opa! Ela é legal, ela tem uma garagem dupla. Saindo 600 mil dólares. Ó, pausa aí se você quiser ver. Como diria a matéria. Como diria? Mais uma gigante, 870 mil dólares. 200 mil dólares. Essa eu achei barata. Olha por dentro. Espero que isso tenha dado norte aí de preço de casa. Eu tava imaginando que fosse mais barato aqui. Não é tão mais barato quanto eu imaginei, não. Ela quer aparecer aí? Ah, ela quer aparecer. É. Vamos lá, vamos continuar com o nosso tour. Finalmente paramos aqui em Peach Land, terra da Peach, da princesa Peach. A criança tá esperando que seja uma coisa do Mário, do mundo do Mário. Vai ser uma decepção. Bom, vamos comer agora. Paramos aqui pra comer um fish and chips. Tá muito bom. É tipo um peixe pitado. É tipo um peixe pitado. É. Muito bom. Muito bom. E aqui a gente tá derretendo de calor. O que que é seu sorvete? De morro. Vamos dar uma olhada agora no Peach Land Museum. É um museu que era uma igreja, tá vendo? Por fora a gente vê claramente que ainda segue a construção de uma igreja, mas transformaram em museu dentro. Vamos dar uma olhada então, rapidinho. Vamos conhecer. Muito legal aqui, ó. Tem um trenzinho que é muito grande. Olha isso. Ocupa a sala inteira. Inclusive dá a volta na sala. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente aperta o botão. Ocupa a sala inteira. Vamos conhecer a primeira typewriter do mundo. Primeira typewriter do mundo. Eric, hello people who type something. Surpreendeu mesmo. Tem muito detalhe, assim. Não dá nem pra mostrar. Olha isso. É muita coisa. Eu nem vou filmar muito, porque as pessoas reclamam quando a gente mostra muito detalhe. Museu e tal. Não é museu, né? É um centro onde você vê coisas diferentes. Pronto. Não chama museu. Eu nem vou filmar muito. Mas é muito legal mesmo, assim. Tem muita coisa. Fica um pessoal lá embaixo cuidando. Mas não tem muita gente, não. Aqui em cima, por exemplo, não tem meninos. Deve ter uma câmera, né? Pra controlar isso. Espero que tenha. E dá pra perceber. Olha aqui o teto, como é que era. Aqui era uma igreja que se tornou um museu. Isso é muito interessante. Muito curioso. Vale a pena. Se você tiver a oportunidade de chegar passando aqui perto, acho que vale a pena você conhecer. Porque tem muita coisa. Dá pra ficar bastante tempo vendo, ó. Documentos, históricos. Bastante coisa mesmo. Olha lá aqui, rapaz. Olha que é parecido. Parecido demais, né? Tem até computador antigo, ó. Então eles misturam de tudo, ó. Câmeras fotográficas antigas também. Olha só. Bem legal. Bem legal mesmo. Bom, pegamos um... Olha só esse carro. Pegamos um trânsito muito grande lá pra atravessar a ponte. Agora a gente tá andando aqui. A gente vai na galeria de arte. Todas as quintas-feiras ela é de graça. Tá aqui, ó. Tá difícil aqui, viu? A gente tá com muito calor. Muita dor de cabeça. Porque o calor deixa a gente com dor de cabeça, né? Passando mal. Mas vamos lá. Vamos ver se é boa a galeria. Vem com a gente aqui. É uma exposição muito legal sobre games aqui. Então tem muitas coisas sobre games conceituais, assim. Temos aqui, por exemplo, como se fosse um jogo de tabuleiro do Assassin's Creed, ó. Olha que interessante. Olha aqui uns quadros, por exemplo, sobre games, ó. O meu Zé de aqui fez uns quadros com o disco mesmo. Com o próprio disco do Júpiter, né? E aqui os personagens de games. Olha que genial. Olha só. O nome da exposição é isso aqui, ó. Os jogos que a gente joga. Banco Imobiliário Comunista, ó. Proletária. A galeria de artes também tem a sala que a criançada faz arte. Vamos ver o que eles estão aprontando. Ó, tá ficando bem lindo o desenho. Ah, tá bem lindo o desenho. Mas, mas, eu tô continuando. Entendi. A água da natalha. Aquela é a atividade de tinta e essa é a atividade de cacauro. Lorena, mostra a sua mãe. Tem que lavar a minha mão. E a carinha dela também tá bem linda também. Olha a carinha da Lorena. Olha a minha mão, bem suja a minha mão. Tá bem suja. Tá fazendo uma arte bem bonita. Tem que limpar. Tem que limpar mesmo. Paramos aqui no Sander. A Fabiana tá morrendo de dor de cabeça. Deixei ela no hotel. A gente ficou horas e horas procurando o lugar e não achamos. Tô morrendo de fome. Tá todo mundo com dor de cabeça, morrendo de fome aqui. Eu não tô com dor de cabeça. Já não tá? Acabamos resolvendo pelo Sander mesmo e tem que levar pra Fabiana alguma coisa pra ela melhorar. É muito calor. Comendo pouco, comendo mal. Muita gordura acaba fazendo mal. A gente acabou escolhendo o Sander porque acaba sendo um pouco mais leve, no fim das contas. Porque é muita fritura, muita gordura. Nesse calor acaba ficando complicado. Bom, é isso, meus queridos. Hoje eu vou comer aqui porque senão a gente desmaia. Voltamos aqui pro hotel. Agora acalmaram-se as coisas. Fabiana melhorou um pouco, né? Amanhã vai ser um novo dia. Temos que descansar bastante porque amanhã temos muitos outros lugares pra visitar, hein? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Adicione nos favoritos. Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Vou pro quarto. Boa noite, meus queridos. Valeu, meus queridos. Até amanhã. Muitas aventuras. Bye, people. Bye, people dreams. Esse é o seu chavão? Bye, people dreams. Tá bom, bom chavão.